Olá pessoal, neste Ambiente Matarim irei falar um pouco do trabalho que desenvolvi dentro do projeto Efeito de Nanocontaminantes Emergentes no Desenvolvimento Hebrionário no Sistema Imune de Organismos Aquáticos O Papel dos Transportadores ABC e o Fenótipo de Resistência a Múltiplos Xenobióticos Um plano de trabalho intitulado Efeito de Nanopartículas de Polestireno Funcionalizados com o Grupamento Carboxila Atividade de Transportadores ABC e o Fenótipo de Resistência a Múltiplos Xenobióticos em embriões e larvas e microcrustáceos e equinodernos Esse trabalho foi feito sobre a orientação do professor Luiz Fernando Martins Santos do Departamento de Biologia Molecular do CNUFTB Esse trabalho está de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Saúde de Qualidade, Produção e Consumos Responsáveis e Vida na Água Devido ao seu grande uso e consequente descarte, a poluição por plástico e seus fragmentos passou a ser reconhecida E está associada a uma ampla variedade de problemas que podem atingir a qualidade da água e a biota marinha Em relação ao tamanho, os fragmentos de plástico podem ser classificados como macroplásticos, microplásticos e nanoplásticos Dentre os nanoplásticos podemos citar as nanopartículas de polestireno, que é um plástico amplamente utilizado na hidrústia de alimentos e na produção de produtos de uso único Essas nanopartículas podem ser classificadas de acordo com sua carga por superficial, podendo ser catiúnicas, aniúnicas ou neutras Nos estudos ecotoxicológicos, o importante parâmetro que deve ser levado em consideração é o fenótipo de resistência a multissenobióticos Que atua na defesa de organismos aquáticos contra contaminantes ambientais Esse fenótipo é conferido pela atividade de transportadores ADC, que atuam na diminuição da concentração intracelular desses cenobióticos Sabe-se que as nanopartículas de polestireno podem interagir com as membranas celulares e interferir na atividade de proteínas de membrana Dentre elas, as proteínas associadas com o fenótipo de resistência a multissenobióticos, podendo aumentar ou diminuir a sua atividade Dentre os órgãos aquáticos, pode-se destacar os microcrustáceos do gênero artemia E são amplamente utilizados em estudos ecotoxicológicos, devido a suas características intrínsecas e por fazerem parte do zoo-plâmetro Desempenhando um importante papel na cadeia alimentar, ligando os produtores a níveis tróficos mais altos Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de nanopartículas de polestireno carboxiladas No desenvolvimento e no fenótipo de resistência a multissenobióticos de nalpes de artemia franciscana Devido à pandemia da Covid-19, apenas os ensaios envolvendo os nalpes de artemia foram realizados Para os ensaios de toxicidade de azonopartículas em nalpes de artemia, esses nalpes foram expostos a diferentes concentrações de azonopartículas De 0,005 a 5 mg por ml e após 24 a 48 horas de exposição, foi analisada a taxa de mobilidade desses nalpes Para o teste de bioacumulação, o mesmo protocolo de exposição foi realizado E após 24 a 48 horas de exposição, foi analisada a bioacumulação das nanopartículas No trato gastrointestinal desses nalpes sobre microscopia de fluorescência Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que as nanopartículas de polestireno Não afetaram a taxa de mobilidade desses nalpes nem 24 nem 48 horas de exposição Entretanto, foi possível observar o acúmulo dessas nanopartículas no trato gastrointestinal E os nalpes expostos a todas as concentrações Entretanto, esse acúmulo foi mais aderciado na concentração de 5 mg por ml Tanto em 24 horas, como podemos ver aqui nas pedidas C e B Como em 48 horas de exposição Dessa forma, deve-se destacar que apesar das nanopartículas não afetarem diretamente a mobilidade dos nalpes O acúmulo observado pode se relacionar a diferentes efeitos subletais Que a longo prazo podem afetar a sobrevida desses animais E além disso, pode apresentar consequências ecológicas Pela transferência dessas nanopartículas ao longo da cadeia prótica Nos ensaios relacionados ao fenótipo MIS-XR Foi realizado um teste de toxicidade utilizando a Ivermectina Que é um antiparasitário que foi escolhido para o trabalho Por ser um substrato de transportador ABC E ter demonstrado ter efeito tóxico contra invertebrados aquáticos Entre eles, as artemias Nos ensaios, os nalpes foram expostos a diferentes concentrações da Ivermectina E após 24 e 48 horas de exposição Foi realizada a análise da taxa de mobilidade dos nalpes E a determinação da CE50 da Ivermectina Que é a concentração desse composto necessária para causar 50% de mobilidade sobre os nalpes Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que As 5 maiores concentrações da Ivermectina Causaram um aumento na taxa de mobilidade dos nalpes Em relação ao grupo controle Tanto em 24 quanto em 48 horas de exposição E a CE50 da Ivermectina em 24 horas Foi de 32,26 ng por ml E após 48 horas A CE50 da Ivermectina foi de 31,89 ng por ml Nos ensaios relacionados ao fenótipo MXR Foi feito um ensaio de coexposição das anopartículas com a Ivermectina Em nalpes de artemio franciscana Onde os nalpes foram expostos a duas concentrações das anopartículas Com três concentrações da Ivermectina E após 24 e 48 horas de exposição Foi feita a análise da taxa de mobilidade dos nalpes Os resultados obtidos nesse trabalho demonstravam que A coexposição de 5 ng por ml de nanopartícula com 10 ng por ml de Ivermectina E as coexposições de 0,005 ou 5 ng por ml de nanopartícula com 30 ng por ml de Ivermectina Causaram um aumento na taxa de mobilidade dos nalpes Com relação ao grupo da Ivermectina sozinha nas minas concentrações Em 48 horas foi observado que a coexposição de 0,005 ou 5 ng por ml de nanopartícula Com 30 ng por ml de Ivermectina Também causaram um aumento na taxa de mobilidade dos nalpes Quando comparado com a Ivermectina sozinha na mesma concentração O aumento na taxa de mobilidade observado Pode ser devido à interferência dessas nanopartículas no fenótipo MXR dos nalpes Causando a diminuição na atividade de fluxo dos triunfotadores ABC E consequentemente levando ao aumento intracelular da Ivermectina O que poderia ter gerado o aumento da sua toxicidade Nesse trabalho pode-se observar que apesar das nanopartículas de polistireno carboxilados Não afetarem diretamente a motilidade dos nalpes Elas acumularam no trato gastrointestinal desses animais Podendo apresentar efeitos subletais Além de consequências ecológicas por sua transferência ao longo da teia trófica Além disso, observou-se que as nanopartículas promoveram um aumento Na toxicidade da Ivermectina, um substrato de transportador ABC E dessa forma, sugere-se que essas nanopartículas podem interferir no fenótipo MXR dos nalpes Entretanto, mais estudos precisam ser realizados Para tentar entender o efeito das nanopartículas de polistireno carboxiladas Atividade de transportadores ABC e nalpes de artema franciscana Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba A PROPESC, ao CNPq Professor Luiz Fernando pela orientação E a todos os membros do Labide, onde os experimentos foram realizados E aí